Eu e o Paulo estivemos em Campos do Jordão, também para convidar uma fábrica de chocolate artesanal para se instalar aqui no Parque Luiz Carlos Greco. É uma expectativa que a gente tenha de um novo negócio em Ribeirão Pires, fruto do Festival de Chocolate, que a gente tem trabalhado intensamente aí, vamos ter uma visita técnica em Ribeirão Pires e a gente está otimista, claro, para ter uma fábrica artesanal aqui vizinho ao local que nós estamos no evento. Como que estão essas tratativas? Bem no início, o Rubão fez uma visita inicial lá, depois de pronto ele já se encantou, me chamou, nós descemos, fizemos uma reunião com a diretoria, é uma empresa artesanal, está começando a expandir agora e nesse momento que o Rubão descobriu de expansão daquela fábrica artesanal, nós colocamos um projeto que é tão sonhado em ter de fato uma incubadora ou uma fábrica artesanal aqui em Ribeirão e a gente tem esse parque maravilhoso que é o Luiz Carlos Greco, uma casa histórica, simbólica para a cidade, à disposição de concessão para esse investimento. São mais de 60 empregos diretos. Então isso é muito bom para a cidade de Ribeirão Pires e fortalece esse produto maravilhoso que é o Cessor de Chocolate. Porque a gente vivia na sombra que Ribeirão Pires não pode ter nenhum tipo de indústria. Sim, pode, sim, as leis estão de compensação ambientais, estão aí, flexibilizam a implantação e é um novo momento para o desenvolvimento econômico, atrair empresas para a cidade de Ribeirão Pires e com toda essa estrutura que a gente tem e vai entregar um futuro bem próximo.